Bom dia galera, bom dia, bom dia hoje dia 8 de março de 2016 Vamos lá, o tão esperado salão do automóvel ali ó Vamos chegar lá, vamos filmar, vamos fazer uns vídeos bonitos Hoje estamos aqui na Suíça, em Genebra Vamos fazer um tour aí dentro, ver as máquinas aí no salão do automóvel De Genebra, um dos maiores salões de automóveis do mundo É o maior do mundo né Bora lá então, vamos conhecer? Bom galera, chegamos aqui já no parking do estacionamento do Fernando Automóvel Olha o Renaultzão aí ó 460 Isso aí provavelmente trouxe algum veículo pra feira né Olha o Mercedão aqui 18,420 Olha Bonitão hein Isso aí provavelmente trouxe algum Provavelmente não trouxe né Uma Uma McLaren aí pro centro da exposição Pneu solteiro Pneu solteiro, single Roda de alumínio Muito legal hein Sistema de travamento hein Mercedão bonito hein Vamos entrar no salão lá Vamos filmar Olha só 06 Bonitão hein Bora lá Aí gente tá lotado hein Tô começando a Chegamos cedo ainda hein Aqui um restaurante Tô comendo aqui porque lá dentro tem um pote Isso que hoje é um dos dias mais calmos que tem hein Vamos lá Vamos pegar um lanchinho ali e depois nós voltamos Tô comendo aqui Tô comendo aqui Tô comendo aqui Tô comendo aqui Tô comendo aqui